Essa Anabelle tá me assustando, hein, meu? Você pegaria Anabelle? Eu acho que é Anabelle, depois a gente vai voltar ali em pé, porque acho que ela é maior que você. Você pegaria Anabelle na balada? Zuei, olha, tá estranho, tá me dando medo. O Chucky caiu ali, os caras tem o Chucky ali. O Chucky caiu sozinho na hora que eu cheguei. Pega o Chucky, pega o Chucky, traz ele aqui. Oi, quando eu comecei na TV, meu nome era Chucky. E no SBT eu comecei com... Até hoje me chamam de Chucky. Eu tava nessa dúvida, eu tava nessa dúvida, porque eu vi que foi... Eu achava que... É o Domingo Legal, não é? É o Domingo Legal mesmo, é? Mas era o Chucky Chucky. Era o Chucky Bureca Assassino mesmo. Tipo, como que aconteceu? Tipo, um amigo meu, no bairro vizinho aqui em Santana, ele me chamou. Pô, eu contei com ele em Santana, eu tava até meia-noite, assim, uma escuridão, vendo aquele pequenininho, vindo assim, até achei estranho. Aí, pô, e aí, mano, vamos fazer... Vamos fazer SBT e tal, Domingo Legal juntos. Aí, beleza, meu. Mas só que eu ficava meio assim, já trabalho também numa agência de carro. Me liga, eu peguei e não liguei pra ele. Aí, passou uns seis meses, eu encontrei com esse cara de novo. Ele, pô, vamos lá, vai ser legal, vamos lá, vamos lá. Era o Gugu quem que era? Domingo Legal, Gugu. Era o Gugu. Era o Gugu. Eu fazia bastante final de ano também, duende do Gugu, assim, é... Gugu não era aquela duende também. De Natal? De Natal. E ia sair na frente de nós sete atrás. Aí... É por isso que você pegou o trauma desse daqui. Aí eu falei, beleza, eu sempre fazia o zangado ou o dengoso. O dengoso eu já fico meio assim, não gosto não. É, não? Oito ou oito... Quando você não tinha tomado cerveja, os caras sempre faziam o dengoso. 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 Aí tomava uma breja, zangado. Aí, pô, esse maluco é esquisito. Os caras seriam estranhos, os caras seriam estranhos. Aí o cara me chamou, falei, ah, beleza, vai, vamos lá. Ele me ligou na empresa, vamos lá, marcamos lá na semana. Aí eu fui lá. Aí, quando eu tô entrando assim, tem um louco lá no fundão, assim. Alá, mano, alá. Alá, e todo mundo perguntou, alá o quê? Alá, alá, alá. Alá, o quê? Alá, ninguém tá vendo o quê? Um anão preto, mano, um anão preto. Nossa, que mancada. Não deixa, não deixa. Vai até, foi de boa. Aí, não deixa ele embora, não deixa ele embora, ele vai gravar comigo, ele vai gravar comigo. Não, não, não. Depois de Nelson, né, de ET, isso aí vai fazer sucesso. Meu Deus. Não, não. O cara sai mostrando comigo, mostrando eu no SBT inteiro, de mão dada. É mesmo, mano? Que loucura. Anão preto, anão preto. O que já viu o anão preto? Não, isso aqui vai fazer sucesso comigo. Meu Deus. É o Goiabinha, Goiabinha é doidão. Goiá aí, Goiabinha. Agora levou ele que lançou, mas muito louco. Aí pegou o Cepacrissa e fez cegar o Chucky. Peraí, qual que é o seu apelido? Qual que é o seu apelido que você tem? Do que que te chamam na rua? Aí eu falei, me chamam de cafezinho. Não, cafezinho não dá. Me chamam de Chucky. Não, não, minto. Me chamam de cafezinho. Não, cafezinho não dá. Me chamam de Gasparzinho Preto. Nossa, mano. Do que mais? Teletub. Não, teletub não dá. Alicate. Por que alicate? Não, por causa das minhas pernas, porra. Me chamam de alicate. Não, alicate não. Me chamam de... Duende, não. Duende, não. Me chamam de... Porra, mas tanta coisa. Tartaruga. Tartaruga, não. Tartaruga ninja também, não. Me chamam de aranha. Aranha também, não. Agora eu tenho um sem apelido. Eu tenho um sem apelido. De gigante. Gigante não, porque é um negócio apelido que está zoando. Ah, meu último que eu lembro é Chucky. Chucky, Chucky! Na época passava muito Chucky no SBT. Chucky vai ser Chucky. Chucky é nosso. Chucky, aí ficou só Chucky. Tanto que no SBT até os... Mas você ficava... Eu não lembro direito. Eu lembro de você de Chucky. Mas você ficava o quê? Só zoando lá de Chucky? A gente saia muito... No começo eu comecei com o E.T. Rodolfo. Então, os caras saiam para gravar e com quem eles iam fazer a gravação, eu ia caracterizado... Zoando. Se fosse com a loira do Chucky, eu ia de loira e tal. Ah! Eu sempre que eu era o cara que ia fazer. Tá, então você não era só um personagem Chucky, você era chamado como Chucky, mas fazia vários personagens. Tipo, a não fazer Anderson Silva, aí eu vou... Lutador. Eu vi até uma foto sua com o Anderson Silva. Você tem foto com todo mundo, né, cara? Tem, tem bastante. Só não tem com o Roberto Carlos, mas não é só o cara mesmo. Não, não. Não, só porque ele dá uma mancada direto, filho? Não, não. O cara meu é... O Silvio Santos tem foto com o Silvio, porque eu tento tirar foto com o Silvio, nunca consegui. Isso é muito feio. É. Você vai ficar no joelho e não vai aparecer. Ou eu vou ficar do lado da perna robótica dele. Silvio Santos tem perna robótica? Ah, não. Você tá louco, velho. Silvio Santos, ele é o robô. Ah, como é? O Silvio Santos só quer que já morreu, que ele é um ciborgue. Falaram. O cara, um zoa com a perna do outro... Não, o que falam? O Silvio Santos, se ele fosse vivo de verdade, ia ter uns 200 anos já. E ele ainda é vivo? Não, é robô. Você vai morrer até Natal. Você que não vai morrer até Natal acabou de assistir um corte oficial do canal de cortes oficial de Toma Lee Cast. E aproveita e também vai assistir os episódios completos do nosso canal no YouTube Toma Lee Cast. E ele é o— Sabe de senão, sabe de senão, sabe de senão, sabe de senão? Ah, 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 ah!